O Rio Grande do Sul passa novamente por um momento crítico em relação ao coronavírus. O modelo do distanciamento controlado analisa uma série de indicadores que mostram o nível de disseminação do vírus e a capacidade de atendimento da rede hospitalar. Em função do aumento do número de casos e de internações em todas as regiões do Estado, foram estabelecidas medidas emergenciais para conter o avanço do contágio. Uma delas é a suspensão da chamada cogestão, que permitia que os municípios adotassem protocolos mais brandos do que aqueles indicados nas bandeiras em que eram classificados pelo Estado. Agora, as regiões voltam a ter que cumprir todas as regras estabelecidas para a cor da bandeira que receberem. Mas alguns protocolos para a bandeira vermelha mudaram. O comércio não essencial, por exemplo, pode funcionar sem restrição de dias, mas somente até às 20 horas. O comércio essencial, como farmácias e supermercados, não tem restrições para o funcionamento. Os restaurantes, lancherias e bares podem funcionar sem restrição de dias, mas só até às 22 horas e somente com clientes sentados e distanciamento de 2 metros entre as mesas. As mesas só podem ter grupos de até 6 pessoas e não é permitida música ao vivo, o mesmo ambiente que prejudique a comunicação, porque isso obriga as pessoas a falarem mais alto ou mesmo se aproximarem, o que facilita o contágio. Está vedado o funcionamento de atividades em locais fechados, como teatros, cinemas e casas de show. Também está proibida a realização de eventos sociais, como casamentos, festas e formaturas. Em condomínios e clubes, não é permitido o uso de áreas comuns, como brinquedos, salões de festas, piscinas e churrasqueiras compartilhadas e quadras. Em locais abertos, como praias, parques e praças, está vedada a permanência das pessoas. Nesses espaços é permitida apenas a circulação ou prática de exercícios. Essa medida é necessária porque, nesses ambientes, não há como fazer o controle de acesso, o que pode resultar em aglomerações. Nesses locais também não há como controlar ou fiscalizar o cumprimento dos protocolos, como o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscaras. O momento é bastante sensível, mas as medidas buscam evitar um aumento descontrolado do contágio pelo vírus, sem causar maiores prejuízos para as atividades econômicas, que geram emprego e renda e já sofreram com o impacto da pandemia ao longo dos últimos meses. Por isso, é importante que as regras de emergência sejam respeitadas, assim como é fundamental reforçar os cuidados constantes com a higiene e o uso de máscara e evitar ao máximo saídas e encontros desnecessários nos próximos dias. Todo esforço é necessário para que o quadro da pandemia no Estado volte a recuar, como já ocorreu antes, preservando as vidas e os empregos dos gaúchos.